Me ocorreu que o nosso viver ele está sendo condicionado por um fluxo mecânico e não solicitado de imagens que surgem do imaginal que não significam nada, porque esse fluxo contínuo de imagens e sensações ocupa o espaço que talvez seria necessário para uma percepção diferenciada, ou que pudesse diferenciar a qualidade do nosso viver. Desde a mais tenridade, a qualidade de nossa existência tem sido referenciada pelos condicionamentos que trazemos conosco, condicionamentos esses que foram forçosamente introjetados pela qualidade psíquica das pessoas que nos eram significativas, pela atmosfera emocional das ambientações criadas por tais pessoas e pelo tempo político e cultural que frequentávamos, sendo que tudo isso dita até hoje o modo como percebemos o que acreditamos ser a realidade, o modo de viver e de se relacionar com tudo o que é. E ainda hoje, a mesma dinâmica condicionante continua ocorrendo conosco. continuamos sendo influenciados pelos contatos que temos, pelas ambientações que frequentamos, por aquilo que ouvimos, vemos, lemos, experimentamos. Tudo o que ocorre hoje é percebido pelo filtro dos condicionamentos já adquiridos, acrescidos dos condicionamentos que estamos agora mesmo adquirindo. Portanto, em última análise, não vemos a realidade tal como ela é, mas sim conforme a lente de nossos condicionamentos. Tais condicionamentos que por décadas deles permanecemos inconscientes, sustentam a limitada rotina do nosso viver e, quando despertamos para a percepção da limitação dessa rotina, começamos a perceber o quanto estamos condicionados por ela. Percebemos a rotina mais facilmente do que os condicionamentos que a sustentam. Sim. Para a percepção da limitação da limitação,